Toca o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma. É o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albie e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos e a todas. Hoje eu começo a realizar um sonho na minha vida com a estreia do videocast Ser Artista, no canal do YouTube Ser Artista e em todas as principais plataformas digitais. Nós teremos aqui conosco os maiores nomes de arte em todas as áreas. Cultura, teatro, literatura, música, cinema, educação, filosofia. Todo mundo que é importante, todo mundo que ajudou a construir esse país de uma maneira com muita dignidade e deixando o legado, que é a preocupação que todos nós temos. Eu não poderia deixar de falar do meu livro Ser Artista. Tudo começou aqui. Em setembro de 2020, o Brasil vivia uma pandemia muito grande, como todos nós sabemos. E a Harper Collins, a minha editora, apostou e me disse Estamos na hora de lançar o livro. Estava todo mundo em casa. Eu muito temeroso de tudo, achando que aquilo não daria certo. Mal eu poderia imaginar que todo mundo estaria em casa, disposto a ler o meu livro, a minha história, a história das minhas atrizes, a minha palestra. E isso virou um acontecimento. Já gravamos o audiobook, iniciamos agora o podcast. Em janeiro vamos estrear a peça e depois vamos fazer a série. E óbvio que para começar essa série de podcast que vai acontecer todas as quarta-feiras, às 20 horas no canal do YouTube, o videcast e o podcast em todas as plataformas digitais, eu não poderia deixar de abrir uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Ela é minha melhor amiga, ela é uma das maiores atrizes do Brasil, ela é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, uma das mulheres mais inteligentes, generosas e com certeza a profissional mais importante da minha vida. Natália Timber, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com essa emoção que eu estou sentindo agora, pelo muito que eu acompanho do seu percurso, dessa vida de um homem que tem as artes cênicas, o teatro e seus derivados. Eu, antes de eu começar, eu claro que você tem muito bom gosto e eu quero saber o que você achou do nosso cenário, dessa organização que nós fizemos, se ficou ao seu contento, se está à sua altura e se você acha que a gente fez uma coisa bonita, porque eu sei que você tem muito bom gosto para tudo. Você gostou? Não, eu estou maravilhada, emocionadíssima por tudo que isso... Eu entrei aqui, afinal de contas, nós temos muito tempo de história. Mais de 30. E, apesar disso, eu não sei se... Marcos precisa me ver hoje. Ah, tem uma festa, você... Esta festa, esta festa, Marcos, para mim, não é só sua. É a festa do teatro. É a festa das artes cênicas. Eu hoje faço questão de dizer, porque temos todos os derivados desta mãe, desta raiz mater, que é o teatro. e é onde nós nos encontramos para fazer com que hoje eu ainda estivesse aqui. Que sem aquele encontro, outro dia... Outro dia. E eu vou começar falando desse encontro, porque eu quero que as pessoas saibam. Mas antes de eu fazer esse encontro, eu já vou começar pelo fim. Porque eu não poderia deixar de começar fazendo o que eu queria. Você, como eu falei, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho muita gratidão. Você avalizou a minha carreira. Você me abriu todas as portas. Você sempre foi de uma lealdade, de uma fidelidade absoluta. Você sempre me falou a verdade. Você sempre me ensinou muitas coisas. E esse podcast é o que eu quero deixar de melhor para o Brasil, como legado, daquilo que eu aprendi com as damas do teatro brasileiro. E esse estúdio, eu quero batizá-lo. Então, hoje eu oficializo, além de você ser a primeiríssima a abrir esse podcast, eu quero oficializar que esse estúdio, daqui para frente, chama-se Natália Timber. Então, o podcast ser artista é o estúdio Natália Timber. Então, isso é para você, com todo o amor, que eu posso lhe dar. E vou deixar aqui essa plaquinha. Espero que você goste da nossa homenagem, uma homenagem simbólica, mas muito importante para todos nós. Te amo. eu sei que é difícil começar com tanta emoção, mas eu queria que você soubesse da importância de você estar aqui hoje. Tá bom? Eu te prometo fazer uma pauta agora mais leve, que a gente se divirta e que a gente consiga passar para o público tantas aventuras que nós vivemos, porque as pessoas talvez não saibam o que a gente viveu. Eu não quero ficar falando das personagens de novela, de tudo que eles já sabem. O Brasil todo já sabe tudo o que você fez. Eu quero falar para eles o que eles não sabem, o que nós vivemos, o que nós construímos. E antes de fazer esse primeiro comentário, eu não quero ser injusto de continuar sem falar de uma pessoa muito importante, que é meu parceiro do meu livro, Arnaldo Bloch. A editora me apresentou o Arnaldo durante a confecção desse livro e ele fez comigo. Eu tenho muito orgulho e gratidão a você, Arnaldo, que me ajudou a construir esse sonho. E eu não poderia deixar de registrar nesse momento. Ok? Natália, vamos ver a nossa primeira história porque eu adoro. Primeiro, eu quero falar de uma mania que você tem que eu não sei se você sabe que eu guardo tudo o que você escreve para mim. Então, para quem não sabe, eu tenho uma caixa com todos os seus cartões e com todas as suas cartas que você sempre me mandou a vida inteira. Para quem não sabe, a Natália tem uns cartões personalizados com o nome dela, um papel de carta com o nome dela. Ela tem uma caligrafia linda e eu tenho as coisas mais lindas que você poderia ter escrito para uma pessoa e eu me orgulho muito disso. E guarda aquela carta como se eu estivesse com uma caixa de joias porque são anos e anos, você sempre, na Páscoa, no Natal, no meu aniversário, são muitas histórias que você vai verbalizando e colocando ali no papel. E eu queria, claro que eu quero começar falando assim, um balanço desses nossos 30 anos, em poucas palavras, da nossa construção, porque eu acho que você é uma pessoa muito, que preserva muito a coisa do ser humanista, que nós temos muito pouco. É uma característica sua. E talvez a nossa relação, ela é tão importante porque ela é muito humana. a gente se preocupa um com o outro, a gente olha muito um para o outro e a gente tem um cuidado um com o outro, uma mistura de marido, de pai, de filho, de amigo, de irmão. E como você definiria essa nossa amizade dos 30 anos? Eu tenho a impressão que ela ainda não existe, essa palavra, porque ela engloba um tipo de emoção que não é só o querer bem ao amigo, mas é ver um homem dedicar aonde ao ponto de horizonte da minha vida, que é o teatro, com essa com essa paixão, com esse respeito, com essa grandeza, com essa vontade férrea, com essa honestidade, com essa vontade de realmente construir algo que esteja como é que eu diria, honrando as raízes que procurou. porque todo esse caminho, todos esses anos em que as artes cênicas se desdobraram, entraram pela eletrônica, entraram desbravando horizontes, horizontes, esta terra mater, que é o teatro, que é a grande mãe de nós todos, tem sido honrada por você. Muito obrigado, mas eu vou fazer uma réplica, eu aprendi isso tudo com você, e eu vou dizer aonde isso tudo começou. Eu fui te ver no Viaja Forli, Natália era produtora de um espetáculo no Teatro Copacambana Palace de grande sucesso com o Paulo Betti, uma superprodução, Natália é uma superprodutora e eu fui pegar um microfone sem fio com a produtora dela na época para fazer uma apresentação. E o que mais me impressionou no final do espetáculo foi que eu esperei ir à Natália para fazer, agradecer a ela que ela estava me prestando aquele microfone sem fio. Quando eu cheguei no camarim, me disseram que a Natália ficaria no camarim que ela penteava as perucas, você estava penteando a sua peruca e naquele dia você havia perdido um dos seus melhores amigos. E eu te perguntei, Natália, você estava quieta, é fácil fazer um espetáculo num dia que você perde um grande amigo? Você me respondeu, o show não pode parar. Ali eu já conheci você, ali eu já comecei a aprender tudo e eu te pergunto, o show não pode parar? Enquanto nós tivermos esse tipo de olhar para essa arte milenar que se desdobrou dessa forma avassaladora e se multiplicou, não digo em todos os palcos que nós gostaríamos de vê-la, mas que se desdobrou através da comunicação moderna e que engloba o seu trabalho e a sua vida ali, eu acho que essa palavra não é bem entusiasmo, amor, dedicação, sacrifício, perseverança. Perseverança. Não é à toa que antes de se desdobrar como se desdobrou nesse último século, dessa maneira, ela vem há milênios mostrando a sua razão de ser, porque ainda é o único grande lugar, o único grande, eu não quero usar palco porque é um instrumento nosso, o único lugar de encontro de onde sempre se discutiu e se vai discutir o que faz a nossa razão de viver, que é o homem. Perfeito. Então, eu não sei qual é a palavra que engloba tudo. Eu sei que ela é a soma disso tudo e de muito mais. E eu nunca pensei ter a a honra e a sorte de ter visto se desdobrar essa carreira que é a sua, Marco. De ter visto esse caminho que você nunca traiu com todas as ciladas que ele tem, como todas as nossas, as coisas que acontecem, como a história do mundo mesmo nos conta e talvez a a história do mundo como nós o conhecemos de forma inteligente, talvez tenha o tempo deste deste veículo milenar e ver você continua com todo o esforço, com toda, desculpem, com toda as armas que o desenvolvimento do homem no planeta acontece, ele continua fiel a este objetivo que você não perde. Eu vejo ali tudo que se prometeu nesse começo de nossas vidas em comum, nessa luta, nessa arte a qual nós nos dedicamos e, como eu digo, a tudo que ela desenvolveu e atingiu, com a honestidade de propósito. Mas isso eu aprendi com você. Nesse dia, eu vi que o show não podia parar. E a gente, com todas as diversidades, a gente vai sobrevivendo dia a dia. Tem uma coisa maravilhosa que eu fico vendo em você e eu aprendi isso com a Bibi e com o Gilberto Braga, a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, que eu olho você falando e me dá vontade de fechar os olhos só ficar te ouvindo pela beleza da sua voz, pela clareza com que você articula, pela perfeição do português e pela emoção que você nos passa. Você é conhecida como isso porque isso é uma sensação geral dos seus colegas. Eu não sei se você se lembra, eu era um jovem muito acelerado, falava... Continuo. Continuo. Não jovem mais, mas com a articulação às vezes muito rápida e teve um dia que você botou a mão no meu peito e falou, Marcos, respira, tenha calma, articule, mas principalmente, ouça o outro. porque as pessoas perderam a noção de ouvir o outro. Elas se atropelam muito. E você me ensinou muito a ouvir o outro e quando eu ouço você falando, eu percebo como você ainda presta atenção muito no que os outros dizem e nos provoca essa sensação de te ouvir com muita clareza. Você acha que hoje as pessoas se escutam muito pouco? Eu acho que talvez seja uma das bases dos problemas que nós temos no mundo. E às vezes elas se deixam até fascinar por muito movimento, por muitas cores, por muito brilho, por muita verborragia e esquecem de ouvi-las. de ouvir, de ouvir, de se ouvir, porque nem se ouvem mais, de ouvir o outro, de ouvir esse ruído que nosso planeta faz quando ele ele faz a sua rotação e a sua translação pelo universo, de ouvir toda essa esse tamanho de esta sinfonia que é a busca e o resultado da procura do homem. E chegando ou focando o próximo durante milênios o palco hoje em dia a televisão o rádio ouvir ouvir-nos tendo ainda se Deus quiser o privilégio de respirar. Sim. E nós aceleramos muito inclusive com o excesso de mídias. Você quando estudou em Paris, quando você foi para fora, você já tinha essa tranquilidade com você ou foi uma coisa que você adquiriu com o tempo, com seus estudos e com sua maturidade? Era da sua natureza ou foi uma coisa que você adquiriu lá fora ou já era assim na formação do seu teatro? Eu acho que quando você se volta para o teatro ou para todas as suas ou seus derivados, a primeira coisa que você deve fazer se você não tinha é aprender a ouvir. Aprender a ouvir a ouvir tudo, tudo que nos cerca, todos os ritmos que nós mesmos produzimos com as nossas emoções, com as respirações e com o outro, com todos esses ruídos que nos chegam. Aprender a ouvi-los sem se perder nesses ruídos que são sutis para se pegar e que até quando o barulho também temos que saber ouvi-los. Tem que entender os sinais, né? Temos que aprender a ouvir para poder falar. Por isso que eu botei inclusive a plaquinha de fé aqui, porque eu tenho muita fé e eu sou uma pessoa que não só aprendi a ouvir, mas eu também enturo nos meus sinais. Então eu botei aqui para todo mundo sempre lembrar que sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que ouvir e seguir os nossos sinais. O meu próximo livro vai ser Artista 2. Ele vai ser o Artista 360. É um artista que faz de tudo. É um artista empreendedor, é aquele artista que sabe lidar com o mundo digital, é o artista que escreve, é o artista que dirige, porque a vida está exigindo muito isso. Na verdade, eu aprendi isso tudo com você. Você, quando eu era um jovem produtor, você já era uma empreendedora. Eu nunca mais esqueço de eu entrar na rua do Lavradio com você nove da manhã para ver cenário. Quando você entra na loja para escolher móveis para peça, o dono da loja veio te receber, mas ele estava maravilhado. O que a Natália estava fazendo na rua do Lavradio nove da manhã do dia de semana, eu falei, está procurando móveis para o cenário dela, ele nem acreditou. Você sempre foi uma empreendedora ou você virou empreendedora por uma necessidade do teatro? Eu não sei te dizer, porque eu acho que uma coisa vem ligada à outra e vem ligada ao que o teu desenvolver, o teu desenrolar na vida vem te exigindo. E você não pode, evidentemente, você vê que é uma coisa muito simples. respirar dá trabalho. Mas é decisivo para um ator empreender para ele abrir o leque na carreira dele? Ou você acha que o ator pode estudar e esperar convites dentro de casa? Você não acha que facilita quando ele empreende? Depende do temperamento de cada um, porque há pessoas que têm... Uma coisa é a sua ambição em relação à sua realização. Outra coisa é, inclusive, ter bastante consciência do limite da sua maneira de ser. E, a não ser que você esteja fazendo um monólogo ao ar livre, respondendo aos pássaros e aos ventos. Você precisa saber que, acho que, de todas as artes, a nossa é a mais coletiva. Com certeza. Tem uma coisa que você fala que eu adoro, que você não usa o teatro para se exibir e sim para realizar. qualquer artista. Essa é a essência, não é, Natália? É a receita de um artista. É a receita de um artista. O sucesso... As pessoas, às vezes, não vamos agora fazer uma exibição de humildade. Não, não. Qualquer artista sente a necessidade de se expressar e de se comunicar. Para se comunicar, ele precisa. Se é um pintor, ele vai nas cores, as coisas, mas ele poderia pegar aquele quadro e jogar embaixo da cama. Não, ele quer exibir, ele quer... É a maneira dele... É o veículo para ele poder se expressar. De ele expressar, dele comungar com a sua visão de vida. Os artistas que trabalham em artes que são coletivas, o que tem a maior parte da sua realização coletiva, porque na literatura você escreve. Claro que você quer ver, mas você pode ter o seu livro e guardar e ninguém mais conhecer ou ser conhecido um século depois. A música mesmo, apesar de tudo, você pode tocar para si mesmo, você pode... Não ir adiante. O tipo de arte que o teatro faz é absolutamente coletivo, coletivo, porque o momento de teatro existe, por mais que ele tenha as componentes literárias de desenvolvimento estético, do apor das outras artes também para o conjunto, ele existe, o momento do teatro acontece quando ele se comunica com o público. E tem uma coisa que eu adoro que você, eu falo, que é a única atriz que nunca me perguntou nesses anos todos de produção quantos pagantes tinha na plateia. Todas as atrizes quando começam o espetáculo elas perguntam como está a casa? A casa está cheia? Quantos pagantes? Você nunca se preocupou com isso. E nós já fizemos espetáculo com casa lotadas e nós já fizemos espetáculo com casa vazia. Isso para você não faz a menor alteração. da onde vem essa sua tranquilidade em relação se a casa está cheia ou não está? Porque é uma coisa muito rara que eu não encontro em nenhuma atriz em todas as 100 e mais produções que eu fiz na vida e é uma coisa particular sua. O importante para você é estar no palco. Você nunca se preocupou com isso? Não, depende. Você pode dizer eu não me que me preocupei quando eu estou no realizar o meu trabalho e o simples fato de realizar se tiver uma pessoa para quem eu possa entregar para que ele não fique estéreo porque justamente a arte tem essa pode dar uma sensação quase que de uma coisa inútil se não for entregue. Não é? Você faz a sua arte para tocar o outro, para tocar a sensibilidade e a inteligência do outro. E transformá-lo de alguma maneira, não é? Aí o transformá-lo nós hoje em dia falamos muito nisso, na tal de transformar, mas eu acho que antes de querer transformar, o artista procura se expressar. Sim. Isso em qualquer arte. E aí, evidentemente, é um movimento que vai ao outro porque ele toca o outro e acaba fazendo uma transformação. Como ser humano, ele quando, ele quando, vamos chegar a um ponto, quando ele ama e quando ele realiza fisicamente, ele expressa fisicamente esse amor, não é? Quando ele se funde no outro. Que é lindo, inclusive, sim, você. Esse amor que se funde no outro. Eu tenho vários cases, várias situações que eu já vi com você de que você desenvolveu com alguns colegas. eu tive a honra de testemunhar essa relação e eu sempre tirei disso como um aprendizado. E eu me lembro agora, na sua casa, recentemente, no Natal, eu sempre te visito antes da data do dia 24 e você me trouxe uma carta que a Fernanda Montenegro tinha escrito à mão que nem você num papel timbrado que nem você. Eu fico embevecido quando eu leio essas coisas. Você estava muito feliz com a carta, né? A Fernanda sempre muito delicada com você, muito atenciosa. Você leu a carta para mim, eu fiquei muito emocionado, né? Uma carta muito bonita e é óbvio que eu não poderia deixar de falar dessa relação Natália e Fernanda, que é uma relação de uma construção de muitos anos, de uma cumplicidade profissional e pessoal, né? E onde vocês têm muito respeito uma pela outra. E o que você sempre fala, a gente não precisa se ver sempre, não precisa sair para jantar, não precisa estar viajando para se gostar e se respeitar, né? E isso é uma coisa que eu preservo muito porque as pessoas misturam muito as relações. Eu acho que é onde você sabe manter uma certa cerimônia ao mesmo tempo de uma solidez absoluta com seus encontros. E ao ler aquela carta, eu fiquei muito emocionado daquela cumplicidade de você querer dividir comigo aquele momento, daquela felicidade. E eu vejo que a Fernanda para você é o significado de uma construção de vida que vocês criaram. Estou certo? justamente porque quando você vê um ator em pleno trabalho, porque justamente nós temos essa... Hoje em dia você tem, é claro, as artes cênicas eletrônicas que fixam alguma coisa, mas o momento de teatro, por exemplo, ele acontece naquele momento que será instantâneo e eterno. e essa eternidade que tocam esses momentos de emoção que os artistas da nossa área desenvolvem é um privilégio quando você, num momento de trabalho, você toca puramente o sentimento do outro. É uma forma de... de... de relação, de fusão, por isso que eu falo em fundir, num trabalho, e que te leva a um conhecimento do outro num outro plano, num outro... num sentido que foge a... os poetas se debruçam a vida inteira sobre as formas de... da sensibilidade, da expressão da sensibilidade humana. E o... nós temos a... o privilégio de viver isso num momento de trabalho, porque é quando realmente nós estamos com, digamos, os nervos desencapados, a flor da pele, e acabamos conhecendo o outro como talvez nem ele se conheça. Sim. Então, é muito importante, é por isso que eu digo que há uma entrega, por mais... por mais superficial que possa parecer a um espectador, a uma pessoa assistindo, ela nunca terá a percepção do que seja essa fusão de emoção entre dois artistas, cinco artistas, dez artistas. qual é a diferença, por exemplo, que você encontra em duas interpretações de uma sinfonia por pessoas, por outros grupos. Há uma qualidade diferente, porque essa coisa que é única e que na nossa atividade ela acontece de uma forma muito particular, muito especial. E já que você cita a nossa grande Fernanda, é engraçado porque, claro, tivemos anos de trabalho juntas e que, por mais que estejamos separadas, por mais que ela esteja vivendo lá no sítio dela, eu na minha casa, por mais que a gente se lembre o que fica está pejado dessa fusão de emoção, de emoção em que você junta admiração, carinho, respeito e, às vezes, até o contrário. Mas ele existe muito vivo, pulsante, e que fica para sempre, porque são coisas, são formas únicas. Tem a maneira das pessoas receberem e perceberem, você vê, o trabalho dos artistas que ultrapassam. Algumas obras ultrapassam o tempo. Um quadro está ali, o pintor já não está há um século II e ele é de estar, mas tudo que ali existiu dele e dele ao tocar o que ele precisa para poder expressar a si mesmo, ao outro, ao que estão juntos, ao conjunto de um elenco que realiza um espetáculo. Esse tipo de coisa tem um canal muito próprio que toca o público, que toca quem assiste isso de uma forma às vezes intermediária por telas, por não sei mais por todas as formas que existem hoje e que podem, diante do resultado dessa fusão, dessa coisa, receber esse tipo de emoção, esse tipo de expressão de uma sensibilidade individual e coletiva, mas que te impregna e isso fica. Com certeza. E é lindo, né, Natalia, que você fala o tempo todo do amor e da paixão, você vê a Fernanda com 93 anos entrar na Academia Brasileira de Letras, quer dizer, uma nova etapa da vida dela. Eu encontrei num shopping e ela falou, Montenegro, eu estou trabalhando muito, porque tem que ler muito, né, tem que toda semana que está lá. Então, é muito maravilhoso num país que eu considero extremamente etarista, que é o Brasil, você ter uma atriz que aos 93 anos de idade inicia uma nova fase da vida dela, independente da atuação que ela não para, que é ingressar na Academia Brasileira de Letras e trabalhar isso de novo, que é o que eu falo para os artistas, os artistas não têm idade para se aposentar. Eu acho que é a profissão mais linda porque você trabalha até quando quer e quando pode, né, e isso é um privilégio da carreira de vocês, né, talvez a minha paixão por vocês, não só pelo legado que vocês me trazem, mas porque vocês me trazem essa vivacidade, né, de não é essa coisa da aposentadoria cida, é de se renovar o tempo inteiro. Eu me renovei muito na minha vida e venho me renovando porque eu aprendi com vocês o quanto é importante se renovar. Uma peça de sucesso não quer dizer que você vai fazer sucesso com a área da vida, você tem que fazer aquela peça, depois tem que pensar na próxima peça para manter aquele sucesso. E aí eu vou ligar um pouquinho com a pessoa que me inspirou muito também, que você adora e você tem essas amizades que são de vários tipos, que é o nosso amado Sérgio Brito, né, o Sérgio talvez seja a pessoa mais apaixonada pelo teatro, você me corrija se eu estiver errado, que eu já tenha conhecido na minha vida. Primeiro que eu vi o volume de horas que ele trabalhava, né, até ele nos deixar. E, para quem não sabe, eu produzi o último, Meu Querido Mentiroso, que é um espetáculo que a Natália fazia com o Sérgio. A Natália teve três montagens desse espetáculo, ela ganhou dois molhiers com a mesma personagem, né, em duas montagens diferentes, eu feito isso, e eu tive a honra de produzir o último com vocês dois juntos. E o que eu quero dizer, na verdade, é que, assim, é muito interessante, vocês eram pessoas completamente diferentes uma da outra na forma de viver. O Sérgio e você, se eu analisar individualmente, mas quando vocês entram no palco, vocês se tornam as pessoas mais cúmplices do mundo e uma sinergia absoluta. E o que eu quero dizer com isso é, as pessoas podem ser completamente diferentes, mas elas podem ter uma sinergia de trabalho absoluta. Você não acha? mas acontece que cada um, na sua própria maneira de ser, de viver, de sentir, tem a aguinha aqui, quer uma aguinha? Elas, quando chegam, perdão. Ah, eu vou aproveitar, inclusive, eu vou fazer um brinde com a minha caneca ser artista com você, que a gente não fez ainda. Saúde. real. Prosit. Muito bom. Mas, como eu dizia, você diz, as pessoas são diferentes, cada artista, cada ser humano tem a sua característica própria, mas acontece que só, o teatro só acontece quando as pessoas se juntam e elas conseguem fundir esse momento, encontrar um caminho para esse encontro dentro das suas, é o que torna, inclusive, isso interessante, porque te dá uma, tem o mesmo efeito que tem uma sinfonia em que você tem todos os instrumentos, cada um com seu timbre, cada um com sua maneira própria de existir e que, no entretanto, resulta numa fusão total que só acontece assim, mas que impregna, que atinge. Eu acho que, em arte, o caminho é do artista, ou no singular, ou no plural, quando há... a caminho da sensibilidade e da inteligência do outro. agora, você escolheu... Eu vou agora fazer um... um caminho diferente. Eu conheci você bem mais jovem, mas nós nos conhecemos bem mais jovem. Muito jovem, magro. Apaixonado. Apaixonado. Apaixonado por essa coisa e deslumbrado, mas deslumbrado no sentido real da palavra. É, fascinado, né? Muito fascinado. E havia uma... Não, havia uma... Havia o fascínio, mas havia uma... Você poderia ter tentado seguir o ator como um ator. Não é? Uhum. Você poderia ter tentado outro caminho. Artisticamente, algum caminho. Que não seria o teu. Sim, não mesmo. mas você vê como a obra ela vai... Se ela não tiver... Se você não tiver essa paixão que você tem na raiz de sua vida e que você carrega, não acontece. Sim. Porque é uma coisa... É uma arte coletiva. E ela precisa de várias... Ela tem várias facetas. E você levar isso adiante... O teu fascínio é muito mais do que uma vaidade de, de repente, conseguir encantar ou tocar o público. É, longe de ser. Não. É o legado. A tua vaidade, a tua força e a tua... Nós todos temos uma parcela de vaidade é pôr um espetáculo de pé. Sim. É fazer esta... É fazer esta coisa viver. Pulsar. Eu tive uma experiência muito interessante que eu guardei. Nessa minha trajetória, eu tive ao meu lado a figura de Silvão Paezo. E ele também se encantava. Era um escritor, um jornalista. E encantado pelo teatro. Do outro lado. Tentou, fez uma coisa para sentir também, para aprender, para ver os caminhos do teatro. e, de repente, dentre todas as coisas que eu... dos sonhos do teatro que eu tive na minha vida, estava o teatro popular. Aí o Silvão me disse, Natália, se você quer fazer um teatro realmente popular, eu acho que o lugar dele não é bem dentro de uma casa fechada, mas dentro e esperando que o público chegue lá. Você tem que conseguir chegar ao público, porque ele não vai chegar lá, ele não tem a formação, os recursos, nem sabe. se ele souber, ele nem consegue chegar. Então, você tem que levar a sua casa para lá. Como é que se leva a casa? Como é que durante muitos... Eu acho que durante o tempo que você pode entender dos seres humanos se comunicarem dessa maneira de se de fazerem... De mostrar o que são capazes de fazer, existe dentro O Circo. Nós estamos falando do famoso Circo do Povo. O Circo do Povo. O Circo do Povo. Que foi, para mim, também, esse título, eu acho... É lindo demais. Porque era a forma de poder chegar ao público onde quer que ele estivesse. E transformar o picadeiro, que também é um... é um lugar de contato com o público com outras formas de expressão. O teatro também encontrou seu lugar ali. Mas, enfim, eu estou contando toda essa história... Mas eu até quero falar um pouquinho mais do Circo do Povo que eu acho muito importante, porque estava até na minha pauta. Eu queria que as pessoas soubessem. Algumas curiosidades. Cada semana era uma peça ou a mesma peça ficava o mês inteiro? não, nós fazíamos espetáculos. Nós tínhamos dificuldade, se tinha dificuldade muitas vezes, é de ter a disponibilidade de um elenco, porque, evidentemente, o retorno de um circo não é o retorno do teatro dentro do teatro. Se você quer fazer uma coisa para o povo, você tem que pensar no poder aquisitivo dele. E, com alguns apoios que realmente aconteceram, o ingresso era R$ 2,00. Nossa! E vocês chegaram a viajar muito? Viajamos. Muito. pelo Brasil. Não, tinha dois mil lugares. Nossa! Lotava, Natália? Lotava. Que beleza, hein? E era o quê? Você tem que procurar, evidentemente, não fazer de preferência em qualquer coisa que se faça, pensando em comunicação, não fazer a concessão menor você realmente procurar. Nós fizemos uma adaptação. Você tem que ter uma linguagem que possa atingir o público, mas que, evidentemente, tenha a capacidade, a forma de um contato possível. Você tem que haver um repertório. Nós fizemos o filme de um pedestre. Ah, isso que eu queria saber. Não é? Nós fizemos... Ai, meu Deus, eu nem me lembro... Agora, Natália, numa época que não tinha microfone. Hein? Era tudo no gogó, sem microfone nenhum, né? É. E sem acústica que um teatro oferece. E todo mundo escutava bem dentro da lona. Era uma briga constante com os trânsitos. Você tinha que procurar lugares... Silenciosos. Porque, por exemplo, o circo, sem ser com teatro, não é? Ele tem o alto-falante. Não é? Sim. É respeitável o público, vamos nós. E a coisa é muito visual. Sim. Não é? No teatro, geralmente, porque você tem várias formas de se fazer teatro, não é? Inclusive, a mímica. De modo que há vários estilos de teatro. Mas o teatro de prosa, o teatro da palavra, que é o que me encanta, não é? Esse precisa de uma possibilidade, inclusive, que você não pode ter uma emissão da emissão do... Como é que se chama aquela figura do circo que anuncia, não é? Do apresentador. Do apresentador. e mesmo, às vezes, eles têm coisas dialogadas também, mas você tem que... Quando o circo ainda é quase que meramente, meramente não, mas exclusivamente visual, a palavra vem como um suporte, você pode arriscar lugares em que você tem o trânsito passando por perto. Para fazer, ter acústica o suficiente. Mas quando o teatro de prosa, você tem que realmente procurar um lugar. Mas, olha, a Bibi Ferreira sempre disse que você era a voz mais bonita, é a voz mais bonita do teatro brasileiro. Você está à beira de completar 94 anos. E eu preciso dizer que a sua voz continua impecável, perfeita e belíssima. Como tem muitos estudantes que nos assistem, que nos acompanham, Bibi tinha aquele cuidado porque cantava, não falava no telefone, não bebia gelado, não dormia no ar-condicionado. Marília, os mesmos, todos muito preocupados em poupar a voz. Eu te confesso que na nossa relação é tão duradoura, eu não me lembro de cuidados que você tenha me dito, Marcos, não vou fazer isso com a da minha voz. Você sempre teve essa voz firme. Você tem algum cuidado que eu não saiba com a voz, você faz alguma coisa com a voz, algum exercício vocal em casa para manter essa voz tão clara, tão limpa, tão pristina como todo mundo fala, ou não? É natural e sempre foi assim. Você tem as duas coisas. Você tem um... digamos, é dotada de um metal que te ajuda, mas você tem um trabalho todo, um trabalho de formação, você aprende a liberar o som de uma forma, digamos, que não sofra perdas, não sofra um abafamento. Isso é uma das coisas principais. Mas, hoje em dia, até o tratamento, hoje em dia, com o microfone, que hoje em dia todos os atores quase usam microfone e ninguém tem mais medo de enfrentar um João Caetano. É, porque está com microfone. Tem microfone. Se bem que o microfone, a eletrônica, sempre altera a qualidade da voz. Ela mistura muito os sons. Então, como, apesar de tudo, muitos dos nossos jovens colegas desprezam um pouco, não é? Há uma coisa que você se aprende. No momento de você aprender a se usar, porque o ator é um artista que se usa como instrumento. Da mesma maneira que o bailarino, que o mímico. Mas, evidentemente, ele ainda tem o apó, que também tem o cantor, que ele usa mais um elemento fundamental, que é a palavra, que é a voz. e uma das coisas que, às vezes, hoje em dia, você vê desprezadas um pouco pela própria formação, porque, evidentemente, você aprende a emitir sem obstáculos. Depende também de você fazer um trabalho de pulmonar que sustente, porque, por mais que você tenha um microfone, tem que haver emissão, porque, senão, a voz cai na ponta do pé. E, principalmente, isso, às vezes, é muito desprezado, porque é chato de fazer. É a mesma coisa que o pianista, qualquer músico, ele passa as horas ensaiando, treinando. Depois de tocar notas, diz o Chopin, no final da vida dele, tem um trecho dele, que depois de tocar notas e mais notas, ele fala da simplicidade que é a grande conquista na arte. Mas, enfim, isso é um trecho que posso até ler para você depois aqui, porque é muito bonito. Todo mundo me pede para dizer. Depois a gente termina. Mas eu estava falando a tal da articulação. Todas as pessoas que se comunicam com a palavra precisam trabalhar esse chato, fazer fazer esse... Mas quando você está no camarim antes da peça começar, não faz nenhum exercício. Pode fazer também se você tem dificuldade. Depende. Mas o que acontece é que isso já vem, você já... Por que você acha? A articulação, o trabalho da articulação, ela fortalece essa musculatura. É daí que depende uma boa articulação. Tanto que a primeira coisa hoje é muitas vezes... Me dá teu lápis. Muitas vezes é ridicularizado porque é um exercício da mesma coisa que eu cantar. O cantor faz, o ator também, porque ele tem voz para mandar. isso... Você tem a mesma quase que uma parte do trabalho de emissão que o cantor tem, apesar de você ter que você ter microfone, porque você tem que lutar, às vezes, contra a deficiência que tem a grande parte da comunicação eletrônica. Ela mistura. Sim. Ela embola. Sim. Ela suja. e o exercício chato de ficar lendo, falando. Aqui tem um ferrinho. Faz esse exercício porque te obriga um trabalho, leituras com isso na boca, maior, porque isso aqui é pequenininho. Olha o quê? Você tem um chaval. Você é obrigado a trabalhar toda a musculatura. A trabalhar. Isso fica naturalmente. Ator, por que a gente sempre ouve? Ator chega lá e diz, bom dia. Às vezes, não, porque tem uns, infelizmente, que essa parte tua, que eu acho maravilhosa, que é de... Isso é uma coisa que nós vamos abordar daqui a pouco. mas que o ator que estiver usando e que estiver esquecido disso ou achando que é um chaco e faz mais ou menos, principalmente no microfone isso vai ser importante. Sim. Sim. Então, é bom que ele aprenda isso. É isso que torna uma dicção nítida. E é lindo ver você falar. Não, é qualquer pessoa de teatro que, pelo menos, tem isso naturalmente e que, como nós todos sabemos andar, sabemos nos movimentar, de repente, aprendemos também a... Porque nós temos em qualquer língua as vogais e as consoantes. Olha o que isso quer dizer. Soa junto. Mas elas é que tornam clara a linguagem. Porque, se não, eu não entendo nada. Eu não vou falar nada. Não pode. Perfeito. E desprezam muito essa parte. Ou acham que, porque tem microfone, não precisam mais fazer isso. Então, às vezes, você chega e você diz, ah, meu Deus, até quando você não tem um aparelho de muito boa qualidade, metade do texto você não entende. E até falando nessa questão da pronúncia do português, Gilberto Braga sempre me dizia, eu tive a honra também dele me dizer isso pessoalmente, que você é a atriz que ele mais gostava de escrever porque ninguém falava português como você. Aí eu lembro quando você começou a Força de um Desejo teve um dia que ele teve uma cena de três páginas, três monólogos e o Gilberto me encontrou na academia e falou, Marcos, eu me delicio com a Natália falando isso. Hein? Me delicio com a Natália falando isso. E você é ótima de texto, você tem um português perfeito, você é boa de ideia, você faz tradução, você tem boas sugestões, você tem um conhecimento muito grande do domínio da arte da escrita. Da onde vem isso? É da sua formação porque eu sei que você é da sua escola ou isso foi uma coisa que você foi adquirindo com o tempo com a carreira de atriz? Porque tem atrizes que tem dificuldade até para ler, tem dificuldade de compreender, não sabe respeitar a pontuação, não tem essa essa compreensão de dizer o português da maneira clara como tem que ser dita e as escolas estão aí para isso, mas no seu caso é muito específico porque você tem, você é muito grande e gigante em tudo o que você faz e eu me pergunto, esse português que você adquiriu que é tão perfeito, isso é uma coisa que veio da escola? Eu acho que vem junto, tudo o que você, você se propõe a fazer, se você o faz com este, com esta visão de ser o teu meio de expressão, evidentemente você procura dominá-lo, você vê isso nos músicos, você vê isso nos pintores, eu fiz escola de belas artes, então eu, eu tive uma produção, uma coisa que eu, e que eu destruí porque eu não consegui realizar, não era o meu meio de expressão, mas agora, quando você tem, você está se dedicando ao seu meio de expressão, você evidentemente procura a forma de realizá-lo melhor, não precisa nem, antigamente não precisava de escolas, os pintores quando chegavam iam para os ateliês, às vezes dos grandes pintores para aprender técnicas, para aprender na dança, você tem, então por que, por que será que quem lida com a palavra não vai procurar fazer com que ela chegue ao público? como ela deve chegar ou não, quer dizer, quando você quer embaralhar, você também embaralha, mas enfim, é tua maneira de realizar o teu trabalho, então, tem pessoas que têm umas coisas que vêm dotadas de uma musculatura privilegiada, elas têm menos trabalho de alcançar certas coisas, outros têm, enfim, todos nós aprendemos a nos comunicar, a não ser as pessoas que têm alguma deficiência, não importa qual seja a língua, aprendemos a falar e a usar as vogais e as consoantes, eu não conheço uma língua que seja só em vogais. e até mediante o que a gente está falando, tem uma coisa que vai acontecer comigo agora que é muito interessante, você vai ficar até bem orgulhosa porque é numa cidade especial que é Curitiba, onde nós tivemos o prazer de apresentar o nosso espetáculo Paixão naquele projeto revolucionário de arte e educação, onde nós fizemos o querido Mentiroso no Teatro Fernanda Montenegro e eu fui convidado para dar uma palestra no 4º Congresso Internacional de Educação, de Nova Educação de Curitiba. Eu estou muito orgulhoso com isso, isso é fruto do meu livro Ser Artista. Eu vou poder falar para 80 mil professores online e 2 mil professores presencialmente. E eu estou orgulhoso disso por quê? Por vaidade? Óbvio que não. É óbvio que eu fico muito feliz do meu livro estar tocando esse segmento. Mas o que eu quero focar? Qual é o meu legado da minha ida lá? Da importância da arte nas escolas. Porque eu acho que a arte nas escolas provoca toda essa nossa conversa. E muitas escolas não têm a cadeira artes cênica. Não tem mais. Não tem mais. E você acha que toda essa construção desse conhecimento que você tem é porque você teve a arte cênica desde o começo da escola, da sua escola? mas para mim me acompanhou desde cedo. Eu fui, eu tive escola primária e o secundário na primária eu não lembro mas sempre na escola primária eles fazem eles tinham um cuidado em relação às crianças fazerem um espetáculozinho uma coisa qualquer já começava a quer dizer a despertar o o próprio jovem pequeno indivíduo começar a perceber nele coisas que eu toco porque como é que você desenvolve de repente você acha que vai ser um grande músico de cara? Não, você você começa depois a música começa a a ir mais longe a interessar uma criança ela quer se dedicar ela depois quando a quando realmente percebe que o seu toda a sua alma precisa esse tipo de expressão para viver para para viver para estar aqui ela vai se desenvolver dentro desse desse conhecimento e é claro que evolui e principalmente ainda estamos dentro de uma parte absolutamente de uma técnica de digamos de tornar as coisas inteligíveis na arte mas quando você fala da formação do indivíduo da formação das escolas a importância da percepção da intenção do entendimento do que está lendo é feito isso já já nas escolas você vê às vezes uma importância dada a parte de quase que de soletrar o texto ou de conseguir dizê-lo mas mais importante ainda do que isto e é muito desprezado é o entendimento que acompanha o desenvolvimento do ser humano de um modo geral e na nossa atividade é fundamental porque como é que você vai transmitir uma coisa que que você não entendeu e não é entender superficialmente para você poder embarcar no que está subentendido nos textos você tem que entendê-los e isso eu digo não só quando você fala da quando nós falamos da parte de teatro mas de um modo geral sim quando você vê que infelizmente nós temos uma boa parte da da população desinteressada na leitura é por isso eu lembro de uma coisa que você me falou a vida inteira como é que as pessoas vão gostar de ópera se elas não tem acesso a ópera e eu estava conversando com a Ana Botafogo outro dia que eu te criei o hábito de ouvir música clássica muito por ela você sempre quando eu cheguei na sua casa você está escutando música clássica ouvindo um balé e também gosto de um esporte para quem não sabe Natália adora ver um esporte na televisão mas eu adquiri um hábito muito bacana com a Ana que é ir domingo de manhã no Teatro Municipal às 11 da manhã eu ia lembra ver orquestra sinfônica ingressa um real o povo é de uma emoção eu tive o prazer de ver a Ana Botafogo dançar o zorba no leme para 100 mil pessoas então você não pode dizer que as pessoas não gostam de balé clássico elas tem que ter acesso quando elas tem acesso elas gostam né e você sempre me disse isso a tudo que é mais erudito a tudo que as pessoas tem mais dificuldade de ter acesso você sempre falou Marcos é só uma questão de dar acesso dando acesso elas passam a gostar e de encaminhar mesmo de encaminhar mesmo porque de não de provocar as pessoas o ser humano desde a escola desde tudo a essa busca de uma realização em profundidade leu mas não entendeu nada chega aqui lê termina o período não assimilou não assimilou não assimilou isto é fundamental no período de formação de qualquer ser humano sim e é por isso que a gente vê essas lacunas às vezes no nosso já quando nós falávamos de música é claro que educar o ouvido também não é nós inclusive nós não podemos nem nos questionar a respeito porque nós temos um povo extremamente musical sim tem uma coisa que eu quero falar em você que é a sua força é a sua força me surpreende porque eu já tive vários momentos com vocês como você costuma brincar né sou uma pessoa toda quebrada já tive vários episódios de se quebrar inteiro e eu fico muito surpreso com o seu processo de recuperação e superação você sempre se recupera você sempre supera e você tira sempre uma força interna que às vezes eu não sei de onde você tira porque você muitos momentos você é muito sozinha muito você e você né e tem muita gente que usa de muitos recursos eu me lembro que quando a gente estava produzindo conduzindo o Miss Daisy quando eu comprei os direitos não era a minha intenção era erva todo porque Eva Todor amava o filme e quando eu ofereci pra Eva um dia ela desistiu ela falou assim eu não vou aguentar fazer porque essa história é a história minha e do meu motorista e essa solidão eu não vou aguentar viver no teatro todos os dias eu era muito jovem eu tive até uma dificuldade de ter uma percepção pra entender o quanto aquela história mexia com ela mesmo e o quanto aquilo era fascinante por um lado artístico mas ao mesmo tempo o quanto ela tinha medo de viver aquela relação no palco todas as noites porque aquilo na verdade era uma solidão que ela via que ela não gostava quando eu conversei com você você imediatamente se apaixonou pela ideia fez brilhantemente ao lado do Milton Gonçalves em nenhum momento você questionou a questão da solidão e eu vejo que você tem uma convivência muito saudável com a solidão e as pessoas tem medo da solidão é uma coisa geral do ser humano é uma fraqueza e eu te pergunto você nunca teve medo do solidão não eu tive momentos talvez em que ela eu talvez precisasse de 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 comunicar o que o que ia em minha alma o que minha e o que vinha em mim mas é eu isso acontece mas você você tem essa essa troca em geral com algumas algumas poucas pessoas ou não mas você tem a a sua troca eu me digo eu me dou bem com a Natália que delícia e é verdade ela me entende eu sou testemunha e as vezes e as vezes quando ela ela também fica no nós estamos chegamos juntas a um a uma encruzilhada qualquer de de pensamento a gente diz vamos lá e a gente tenta fugir não adianta tenta entender e e e e vencer eu acho e e perceber que se não são coisas que as vezes você bom tem coisas que são de vivência que você tem você entende aí você entende não tem problema o que os ciclos de vida o o o caminho porque você observa não é só você observa tudo no no mundo não é você observa o como é bonito você está ouvindo o mar sim como é bonito você está ouvindo de repente você está quieta e e e tem um piado e tem os sons da vida e eu sinto sim você quando você fala para mim principalmente na pandemia você falava muito para mim eu estou bem na minha varanda com as plantas com o silêncio e aquilo me acalmava muito meu coração mas eu via como você estava bem realmente como você convivia bem com aquilo e tem pessoas que não conseguem conviver com isso com esse tipo de solidão e eu acho muito saudável e eu te pergunto porque nós dois temos um ponto muito em comum muito forte que é a relação familiar você foi uma filha exemplar uma irmã exemplar eu fui testemunha tive a honra de conhecer a sua mãe ainda e curti muito a sua mãe a sua irmã o seu irmão hoje eu vejo a sua relação com os seus sobrinhos e eu tenho a mesma fazendo uma analogia na minha forma de viver a mesma relação com a minha mãe com meus irmãos meu pai já é falecido e eu acho que a família contribui muito para essa força interna nossa da gente aprender a viver com a nossa solidão você acha que não ou você acha que sim eu acho que é uma das formas mas eu acho que eu não sei porque é a maneira como você você vive você muita eu não sei você precisa ter muita gente precisa ter uma aprovação externa exatamente que é uma doença atualmente ser aprovado e ser aceito pelo outro é uma insegurança ser aceito ser aceito você vê não é questão disso a relação porque a rejeição por exemplo dentro das relações humanas é muito dura sim não é o não entender então eu acho que tudo isto é você perceber a vida como um todo e não apenas um constante uma constante aprovação ou então uma fuga exatamente porque a fuga que é uma derrota exatamente você vai passar por muita coisa na vida emocionalmente materialmente seja como for você vai passar por muita coisa que você vai entender não vai entender mas eu 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 acho que a primeiro eu acho que a aceitação dos seus próprios limites porque dali é que você tem como você tem chão para se desenvolver então eu acho que quando você você está num 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 período de desequilíbrio talvez ele é ele ele é muito rico sim porque justamente tira você daquela situação de conforto daquela coisa do afago da da teu ego fica muito mas quando você você sente que você tem que você quer ir além você quer você quer ir além na caminhada de descobrir os outros o seu mundo externo e interno porque é inesgotável porque é uma essa 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 alteração que você você percebe no mundo que te cerca ela 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 atua em você você também não é uma coisa estática que você sim ao contrário você é é um é uma obra em progressão sim sim e até falando nessa questão da solidão da convivência eu vou aproveitar agora botar o quadro dicas de leitura porque eu sou daqueles que um bom livro é uma ótima companhia né eu sou dessa linha às vezes eu me sinto um ET quando eu falo vamos botar a vinheta dicas de leitura por favor e aí eu falo para as pessoas assim não às vezes eu fico seis horas lendo um livro num domingo aí a pessoa me olha eu acho que ela me olha com uma cara de ET tipo assim como você consegue ficar seis horas lendo um livro mal é um dos maiores prazeres da minha vida e aí eu queria nesse quadro dicas de leitura que você já que tem um monte de estudante que nos assiste me dá uma dica de leitura de algum livro que você ache assim que fez um diferencial na sua carreira ou na sua vida que você acha que as pessoas não é infinito mas assim me dá um livro um exemplo ou dois três quantos você quiser livros que você fala assim são livros que vão te fazer bem que livros seriam esses aí eu até eu estava procurando um livro que eu por exemplo li sobre os ombros dos gigantes do Humberto Eco lindo lindo você leu recentemente ou há muito tempo? já há algum tempo há algum tempo então eu vou aproveitar agora tem outro também que eu gostaria de fazer por favor um livro do Cacau e Gino ah e eu trouxe não é esse não é esse mas eu vou aproveitar e vou falar que é a fotografia que o Cacau fez da Natália que a gente muito se orgulha e eu não vou deixar de fazer esse merchandising para você adquirir a fotografia da Natália Timber que está toda aqui que o Cacau é um autor que ama a Natália já escreveu muito para ela a gente vai falar um pouquinho de Elisato daqui a pouco e qual é o outro livro recentemente eu li o que ele escreveu da biografia da Anissete da Irene da Irene que foi logo depois da sua ele escreveu a sua eu li há pouco tempo ah que bom eu li há pouco tempo eu acho que o o Cacau ele ele reúne uma leveza muito grande e uma sensibilidade e uma observação muito e então você porque por exemplo você está mergulhada num livro como esse do Humberto Eco enfim qualquer qualquer um desses autores que gostam de né de 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 provocar profundamente tem uma coisa que eu ia falar aqui porque nós fomos muito felizes com a nossa Iris Apfel nós ficamos três anos em cartaz e infelizmente nós paramos mas também a gente aproveitou muito e não tem o que reclamar porque nós paramos em março de 2020 em Porto Alegre quando nós estávamos na segunda turnê da peça o sucesso era o tamanho que nós já tínhamos feito Porto Alegre Teatro São Pedro e voltamos ao Teatro São Pedro e fomos obrigados a parar por causa da pandemia mas nós rodamos o Brasil inteiro eu tive a honra de conhecer a Iris em Nova York não só quando a gente foi negociar o direito como eu também levei um presente seu nunca mais esqueço uma bolsa acho que com escamas de peixe que você comprou para eu levar e eu levei para Nova York e entregamos essa bolsa na exposição dela no Museu de Arte Moderno quando ela aos 100 anos estava lançando uma coleção de cristais e é isso que eu quero falar o quanto é fascinante eu me lembro quando eu cheguei em Nova York na Broadway no primeiro dia eu me deparei com um outdoor gigantesco da Iris fazendo uma publicidade de um carro e eu falei meu Deus aos 97 anos de idade ela está fazendo a publicidade de um carro em plena Broadway eu fiquei fascinado com aquilo tive a honra de ir na casa dela conhecê-la pessoalmente levamos um belo colar e levei a biografia mesmo ela não falando português ela ficou muito fascinada por você em saber que no Brasil que isso foi o grande barato na época que você ia fazer 90 anos quando eu preparei aquela festa linda para você de 90 você estava com 89 e ela falou mas uma atriz no Brasil de 89 anos fazendo com esse sucesso todo ela ficou tão fascinada com essa questão da idade como eu fiquei fascinado com a idade dela dela quase na época já com 97 98 fazendo esse sucesso no mundo inteiro né e eu acho maravilhoso tudo isso e eu te pergunto fomos muito felizes não fomos ah fomos fomos é um porque há um há uma coisa de 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 uma realização que ela 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 passou por todas essas fases ótimas de dificuldade toda toda obra que você aborda você tem sempre incógnita você tem um esforço enorme porque aqui no nosso país nós temos muita dificuldade para fazer todas essas coisas mas ela nos devolveu ela nos devolveu muito desse otimismo que é uma coisa que esta mulher que você pode achar julgar em todos os os níveis que você queira de inteligência ela é inteligente muito ela é capaz ela é sensível e ela consegue ter leveza ela consegue ter humor ela consegue ter então foi um encontro muito bom porque essas coisas tem muito a ver com o nosso querido Cacau totalmente e até voltando falar um pouquinho e ele teve e essa coisa que ela que existe nessa mulher ele teve a capacidade de colocar no palco e o público comprou comprou ele recebeu é muito difícil você ver um espetáculo você não vê um espetáculo um público com esse tipo de de identificação não digo que ela seja ela não é nenhuma luz sim de filosofia ela tem uma ela tem uma filosofia inclusive bem prática ela tem mas essa não é isso mas ela é um exemplo de muitas coisas boas que o ser humano pode praticar ela é muito inspiradora há no texto do Cacau uma palavra que me vem agora do francês eu não sei dizer em português é Avernon Avernon pra quem não sabe é a Natalietinha Beatriz que melhor fala francês do Brasil não tem questão disso eu estudei lá é normal todos os franceses dizem que o seu francês é perfeito que não tem acento e que não tem todo mundo tem inclusive na França todo mundo tem um acento que eu digo é aquela coisa de que você passa por uma francesa todo mundo me diz isso eles procuram saber de que parte da França eu seria eu vou voltar um pouquinho pra falar do Cacau porque ele escreveu o livro da Nissete e eu botei essa palavra aqui fé porque eu sou uma pessoa de fé e eu quero mexer numa coisa em você e você citou uma pessoa que era de fé que inspira essa palavra exatamente e todo mundo sabe do meu sofrimento com a perda da Nissete foi muito avassaladora porque ela não teve o prazer de ver a biografia dela pronta que a Cacau fez na pandemia né e você tem duas amigas que você gosta muito e elas gostam muito de você e vocês são ligadas espiritualmente ao mesmo tempo mas cada uma dentro da sua crença você vai entender o que a Cacau quer dizer é a Rosa Maria Murtinho que você inclusive se intitula mãe dos filhos e ela ama você mas a Rosinha tem uma coisa muito de fé dela de uma maneira de agir e a Nissete era uma espírita muito praticante um ser muito iluminado né uma segunda mãe como eu chamo porque eu almoçava uma vez por mês na casa dela e a morte dela foi muito doída não porque ela não teve uma vida brilhante uma vida brilhante 87 anos mas porque naquele momento nós ainda tínhamos muito por fazer mas cada uma tinha a sua forma de viver e a sua forma de fé e o que eu quero dizer é o seguinte você né sempre frequentou as minhas missas de ação de graça sempre me deu essa honra de ler mas eu nunca defini a sua forma de fé mesmo sabendo que você é judia é assim como é que você lida com a sua espiritualidade que é uma curiosidade minha mesmo porque eu sabia nos momentos difíceis o que é a Nissete como ela buscava sei perfeitamente como a Rosinha busca cada uma tem a sua forma de executar a sua fé eu tenho as minhas né eu fui buscar o Pranic Healing você sabe disso a cura prânica para me acalmar para não me fazer sofrer tanto para não somatizar né cada um tem e eu pergunto né voltando aquela força aonde está a sua fé que é uma curiosidade que eu tenho você tem a tradição das suas rezas ou não você conversa com Deus ou não quando você você busca algum contato espiritual de alguma maneira porque eu nunca discuti isso com você então hoje eu resolvi para te perguntar eu vou te responder eu não sei se eu vou lembrar mas com um poeta que me deu o leitmotiv quando ele diz aconteceu-me do alto do infinito esta vida eu digo aconteceu-me do alto do infinito esta vida e através estranhos ritos de sombra e luz ocasionais vim ganhando esse ser e proscrito e vai por aí afora então eu fui eu tive consciência da multiplicidade de caminhos da espiritualidade humana eu tinha 12 anos eu li sabedoria da índia e da china com 12 anos procurei procurei gostei aquele livro então você vai eu sou eu sou eu sou de origem judaica meus pais seguiam de uma forma como é que eu diria moderna mas todos os preceitos religiosos mamãe então praticava todas as festas todas as coisas eu acompanhava porque pra mim aconteceu uma coisa tendo esta raiz esta raiz que é a raiz do cristianismo mas também já você vê aberta por uma visão diferente das coisas que vem de outra parte do hemisfério todas essas coisas que sempre me interessaram eu tive uma a visão absolutamente tranquilizante do aconteceu desta vida esta vida porque eu vi que meu Deus do céu as pessoas todas isso é que eu não aceitava eu quando 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 menina fui muito revoltada em relação a um a uma força a uma inteligência universal que permitia que se apresentava de maneira tão variada e que permitia portanto com isso brotasse o ódio entre as pessoas que de certa maneira não entendiam meu Deus que diziam fada par per ou padre mother mother mère mamão papá fazer assim ou fazer assim ou fazer que era tudo a mesma coisa os seres humanos percebendo uma energia maior que é como eu digo aconteceu-me do alto do infinito esta vida eu só achei que se eu tinha a capacidade de perceber essa essa coisa extraordinária e ainda não se conseguiu explicar totalmente a origem da vida a coisa mas só o fato de poder imaginar ou perceber que justamente o essa força incrível que rege o universo nós somos nós não temos os corpos celestes batendo um contra os outros eu tinha essa percepção em criança que beleza então eu não entendia como as pessoas podiam se odiar se perseguir se matar em nome de uma coisa tão incrível que é acontecer do alto do infinito esta vida que você não sabe e o homem tem que deixar de ser aquele ser prepotente vaidoso que aquele não entende que o que ele não entende ele tem que inventar uma história o que ele não entende ele 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 nega eu sempre falo que a religião ela não veio para nos unir não para nos separar e muitas vezes ela diger o conflito a religião é uma percepção dos seres vivos humanos de uma já se explicou muita coisa pela ciência sim a ciência que é uma faceta desta coisa inacreditável milagrosa que é e que graças a Deus nós dizemos que no dia que ele devia desvendar tudo vai ser uma desgraça mas que devia entender meu Deus do céu que que é apenas uma uma maneira mas agora eu já entendi tudo de explicitar de mostrar isso eu de criança mas eu tinha essa percepção em criança talvez porque eu vinha não é de uma formação que não era majoritária e que eu não entendia muitas vezes o antagonismo que em nome dela se fazia se desenvolvia se criava e isso até hoje eu não consigo entender e a gente percebe isso no seu dia a dia na forma de você lidar com as pessoas de modo que para mim tanto faz como também os seres mais primitivos que não desenvolveram um conhecimento ainda que meu Deus do céu que dentro de duas nuvens existe um eletricidade que se entrechoca não importa você é conhecida como uma mulher generosa artisticamente uma mulher generosa pessoalmente e eu te pergunto você gosta dessa troca com a geração mais nova interessada não seria um absurdo não é você não não você não 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 perceber que a a que justamente uma um ambiente mais jovem e ela ela te oferece uma sempre uma releitura da vida exatamente uma releitura do mundo ela te oferece a a a a possibilidade de você acompanhar uma 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 criança quando quando ela começa a questionar a perceber então e que e que nós praticamente continuamos tateando pelo 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 mundo ainda diante das coisas que desconhecemos essa 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 possibilidade de renovação essa é essa coisa que a juventude tem de de fugir do cansaço que a gente vai tendo um pouco um pouco você é um pouco porque você com 93 está na ativa total como é que você não vai não vai se encantar com esse olhar oxigenado pronto a descobrir eu estava conversando com uma moça que falava das suas se falava da 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 dos acidentes geográficos das relações humanas quando elas entram naquela naquela outra fase quer dizer ele vem com todas as certezas e isso é bonito de repente essas certezas passam a se ampliar não são mais certezas são todas as inquietações e vai levar então eu digo ou você aceita essa condição ou você dá para dar uma bala na cabeça essa oxigenação que você fala você fez o Pantanal a primeira versão e agora teve a segunda versão que foi um grande sucesso e eu fiquei muito feliz porque eu acho que não só pela releitura como também pela chamar a atenção da questão das queimadas da questão da preservação da natureza que é absurdo que a gente está vivendo e eu sei disso eu não sei você tem visto televisão você viu a segunda versão do Pantanal ou você simplesmente não se envolveu eu vi parte você gostou sempre você você tem uma nova leitura uma nova uma nova visão eu não eu gostei eu não eu não eu justamente o que me encanta é justamente a multiplicidade das leituras e a forma de entregar as mesmas coisas de outra de outra maneira de outra maneira entendeu porque é isso que a gente tem que isso no mundo inteiro em relação a tudo tem que perder que você tem a maneira não e quanto quanto mais diversidade houver na maneira de ver mais rico quanto mais você puder ver uma coisa com a qual você pode até não concordar mas uma nova abordagem uma nova maneira de se não você fica bitolado você fica eu não eu não digo uma pedra porque você já nós estamos cansados de ver que a pedra tem vida é que a gente não entende a vida dela e agora vendo a novela eu adoro o trabalho da Isabel Teixeira que fez a Bruaca ela fez uma nova releitura é maravilhoso uma atriz conseguir pegar um papel icônico e fazer uma releitura e você também já fez várias releituras e eu te pergunto porque você tem um teatro chamado Natália Timber que é aqui na Barra da Tijuca do seu querido amigo e nosso amado amigo Wolf Maia que é um homem de teatro de televisão uma pessoa que tem uma relação muito bonita com você a vida inteira de muito respeito e é um ótimo diretor de ator e a pergunta que eu quero te fazer é você gosta de um diretor de ator no set dizendo o que você tem que fazer não a gente tem um diretor porque é o olhar de fora sempre eu gosto do diretor no set no palco onde quer que eu esteja porque você não tem no nosso trabalho não é uma coisa que eu digo bom eu vejo assim acabou não claro a gente vai você tem que saber o o o que que você está conseguindo passar você tem que ser estimulada você tem que ter uma pessoa que está caminhando com você que perceba e que não deixe que você se acomode dentro de um de uma de uma fórmula de um clichê e se o diretor te apresentar uma proposta artística de um caminho que você não concorde você busca um meio termo ou você faz da sua maneira não eu não posso ou eu por exemplo eu tentarei chegar porque não é é um tal negócio você não é onipotente e você não existe só uma maneira inclusive a colocação de um diretor hoje em dia estão querendo voltar a colocar o diretor como se fosse um um guarda de trânsito num palco não é do diretor que parte uma das leituras possíveis de uma de uma obra ele que dá unidade de de enfoque então você tem que conseguir como 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 ator descobrir uma forma de servir a este enfoque porque você não pode ter o seu enfoque e então sai sim vai fazer o seu espetáculo num outro lugar agora ele a função do diretor não é diretor de trânsito ele propõe uma leitura da obra isso no teatro quer dizer eu tenho esta formação tem gente que vem cada um faz um happening acontece e faz aquela coisa toda e pode acontecer mas eu não posso eu tenho uma forma bem stanislavkiana sim completamente da evolução porque tem a colocação que tem as raízes e depois a evolução disto agora uma coisa é a evolução da sua maneira de realizar digamos que você está pintando a aquarela mas acontece que o que o o espetáculo está apresentado está sendo realizado através de de espátula é uma forma diferente de você lidar com a tinta sim agora geralmente na pintura completamente deveria não ser quando tinha aquele negócio das escolas porque é uma coisa muito individual mas você eu já disse o teatro é uma forma coletiva e quem propõe ou deveria a meu ver propor a leitura que é uma coisa que geralmente se desenvolve em comum mas ela sai de uma ótica de uma de uma leitura é 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 mestru diante da 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 obra sinfônica o o o o violinista terá oitenta maneiras de tocar mas naquela 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 realização daquele concerto você tem que ir na 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 leitura proposta pelo diretor não vai tocar porque eu quero tocar não mas aqui ele vai assim mas eu quero tocar tereré 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 ele tá tão tão não ou é tão tão ou não ou então você vai tocar tereré noutra freguesia olha como a gente está chegando ao fim e eu ficaria com você aqui a noite então nós já estamos há duas horas conversando nem passou a gente nem sentiu o tempo passar mas eu vou separar algumas coisas rapidinho antes da gente terminar né porque eu quero ver eu quero terminar com o seu lindo poema do da sua escola eu quero falar umas coisas que eu enalteço muito no ator e que você não tá onde você tá à toa aos 93 anos de idade né com uma pele linda e eu fiquei muito feliz porque eu reli meu livro esses dias e descobri que o Vava Torres escreveu meu livro lembrei descobri ótimo lembrei que o Vava escreveu no meu livro falando sobre visagismo nosso amado Vava com quem você trabalhou tanto então quando eu vejo você com essa pele linda eu falo nossa como é bom uma atriz que cuida a pele uma coisa que eu falo sempre pra ser uma rainha como você é a sua elegância no andar que Marília falava muito isso e eu aprendi muito com a Marília como uma atriz deve andar no palco não parar de perna aberta né e a sua composição dos personagens como você se preocupa com visagismo né se te peruca como você faz questão de ir lá escolher né a sua disciplina como você chega no teatro cedo como necessita da concentração são muitos a fazer são muitas qualidades que uma atriz pra chegar aonde você chegou precisa ter eu resolvi resumir isso porque eu não acho que você chegou à toa só pelo seu talento mas sim pela sua vocação pela sua disciplina e acima de tudo pelo seu comprometimento com a humanidade você sempre me ensinou a estar preocupado com o legado e com o outro você está sempre preocupado com o outro eu acho que isso fez toda a diferença e pra terminar eu quero terminar com o que eu mais gosto na vida né ouvir você falar recitar o que você quiser eu quero muito que você termine a minha estreia do podcast com o que você quiser recitar eu antes eu quero te dar uma lembrança que eu vou abrir porque eu acho importante as pessoas saberem o que é isso você vai entender como se fosse um amuleto que eu mandei fazer que tem tudo a ver com o nosso cenário com o nosso espírito e com nossas máscaras do teatro né eu não vou arrebentar o pacotinho que está muito bonitinho mas é um colar com as máscaras do teatro do nosso cenário e eu recebo com muito carinho como o nosso amuleto da nossa relação olha é que está muito bem embaladinho não consegui abrir mas é uma lembrança para que as pessoas sempre recordem não só com a caneca também com o colar das máscaras do teatro para você lembrar sempre de mim né naqueles momentos que eu sentia minha ausência se olha para o colar você vai lembrar da gente eu quero te agradecer o encontro foi delicioso mas eu quero te pedir que você nos presenteie com a sua sabedoria com o seu talento né com a sua magnitude com aquele poema que eu gosto tanto de ouvir tem um poema do Gerard de Nerval El desichado em que ele diz eu sou o tenebroso o viúvo o inconsolado príncipe da quitânia e triste rebeldia é morta a minha estrela e no meu constelado ataúde ao negror sol da melancolia na noite tumular em que me acho consolado o pauzile poitalia o mar a onda bravia dá-me outra vez e dá-me a flor do meu agrado e a e a ramada em que a rosa não pampa não se alia sou o Bayron o Zinhã o Febo o amor adivinha as faces me esbraseio o beijo da rainha cismo e sonho na cismo e sonho na gruta em que a sereia nada duas vezes o Aqueronte é o grande feito meu transpus a modular nesta lira de Orfeu os suspiros da santa e os clamores da fada muito obrigado eu não tenho palavras para te agradecer a sua generosidade de ter vindo aqui conversar comigo e abrir essa noite abrir esse podcast que eu estou muito feliz agradeço a todos vocês que acompanharam com a gente essa entrevista maravilhosa da minha amada Natália Timber nós vamos ter choppando esse ano para quem não sabe no segundo semestre temos muitas funções ainda para acontecer muitas coisas novas para acontecer e eu espero que você tenha gostado de estar comigo aqui estreando nessa nova etapa da minha vida você quer dizer alguma coisa? para mim foi assustador a responsabilidade de abrir este programa com você de estar em que as palavras nunca se eu fosse se eu fosse experta nas palavras evidentemente eu não seria atriz eu seria escritora poeta por isso é que eu sou intérprete porque pelo menos a minha emoção o autor já usou a palavra necessária eu acho que é por aí Marcos eu me lembro de estar saindo do Instituto de Educação lá na Tijuca na Marmaris Barros na Tijuca que nós tínhamos nos visto e você se afastava nós tínhamos conversado e você se afastava se estava com cacau e eu não sei foi uma coisa muito muito curiosa porque eu não imaginava que aqueles dois jovens tão incrivelmente interessados aposenteados tudo tão palpitantes foi marcar a minha vida para sempre é um binômio que ele estava que se integrou em mim você sabe que a gente eu sei que o teu projeto te jogou muito mais longe do que eu poderia sonhar e as vezes eu tenho ciúme dele não tenho o seu lugar é insubstituível e imenso mas eu fico aí quando eu fico eu fico tem ciúme sim é o famoso ciúme bom é mas eu fico pensando aí eu digo mas aí uma coisa tão forte me inunda porque eu acompanhei estou acompanhando desde sempre teu caminho até onde o alento me levar existe o famoso poeta italiano que diz nel mezzo del camin eu não estou mais no mezzo del camin eu estou no fim del camin mas ainda tem camin pela frente muito porque eu sou teimosa muito e que e que a vida que os deuses do teatro que os fados me permitam que até o último dia você esteja junto de mim olha depois disso eu só quero dar boa noite e guardar comigo essa emoção e dormir comigo com essas palavras gratidão te amo obrigado bravo Marcos bravo pra você bravo pra você